Olá, bom dia. Então, respondendo as perguntas aqui da reportagem, o nosso cliente é de Otacilio Costa. Ele foi preso por uma prisão preventiva por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Cabe salientar que essa prisão não foi de ofício, ela foi requerida pela PGR, pois supostamente o nosso cliente, através de uma live, estaria incitando, convidando as pessoas para participarem de atos antidemocráticos, como, por exemplo, convidando essas pessoas para cometerem crimes violentos. Seria esse o contido na decisão que decretou a prisão preventiva dele. Ontem mesmo, por volta das 11 horas da noite, a gente entrou em contato com o STF e conseguimos agendar para hoje, final da tarde, uma audiência de custódia. A gente vai buscar a soltura imediata dele nessa audiência de custódia, pois, ao nosso ver, ao ver da defesa, não persistem aí os motivos que inserjam uma prisão preventiva de uma pessoa. Ainda mais quando essa decisão vem lá de Brasília, enfim, ele mora aqui em Otacilio Costa. Não teria um perigo a soltura dele para a sociedade, essa decisão da defesa. Não sendo aí solto, posto em liberdade nessa audiência de custódia, a gente vai imediatamente aí impetrar uma ordem de habeas corpus. Nesse momento seria isso.